Oi gente, começando o vídeo aqui bem linda com esse cabelo todo feio e com essa criança chorando Olha aqui, olha aqui tu ó, iiii chorona Gente, primeiro vídeo com a Alice fora da barriga, as bochechas É, eu vou gravar hoje, o meu dia Hoje o Diego vai vir, meu tio vai vir arrumar meu cabelo, gente, porque tá um caos, misericórdia Eu já não tô mais aguentando esse cabelo desse jeito, vou dar uma cortada nele também E é isso, agora eu tô aqui, eu banhei ela Tô aqui tentando colocar ela pra dormir, porque todo dia ela acorda Aí banha, mama e dorme E é assim, fica o dia inteiro, dorme, mama, dorme, acorda, chora, mama É assim, a hora que ela dorme, eu vou fazer alguma coisa, é correria aqui Mas no final ela sempre dá certo Enfim, a hora que ele chegar, eu mostro, vou fazer ela dormir aqui Porque ela tá enjoadinha, eu some Gente, ela dormiu Agora eu vou ter que falar baixinho, né, porque senão ela acorda até uma forma muito leve Aí agora eu vou colocar feijão no fogo, fazer almoço Pra começar a chegar, né, ele almoçar Vou cuidar Coloquei aqui feijão Pra cozinhar Agora eu vou ali no quarto dela pra arrumar as roupas, tirar as roupas do varal Tirar essas roupas aqui do varal Esses balão ali, gente Foi de quando eu cheguei da maternidade que o Messias fez surpresa pra mim Enfeitou tudo de balão, de chocolate Pra poder me receber Receber a neném Fofinho, né Tem que jogar fora ainda Tem que limpar o quarto dela, na verdade Eu vou tirar esse aqui Esse aqui é o berço dela, olha que lindo, tá bagunçado Esse aqui também é roupa que eu tenho que passar E é isso Agora eu vou arrumar O berço dela veio esse kit aqui Veio a lixeirinha Veio isso aqui E veio esse aqui também Eu já tinha, gente Uma amiga minha me deu Aí eu peguei e ganhei outro Mas tá bom Saia dos dois Aí eu depois vou organizar o quarto dela E faço um vídeo completo Pra vocês, só do quarto Agora eu vou tirar essas roupas aqui Gente, já almocei Fiz aqui um almoço simples Porque, né Não tenho nem tempo direito Faço o possível O impossível Vou mostrar pra vocês aqui Fiz arroz O que mais? Feijão E bife Arroz, feijão e bife E tá ótimo E eu já comi Agora é só esperar o povo vir Minha mãe também vai vir Ver a Alícia Aí a hora que eles chegarem A casa tá assim, ó Mais ou menos E a Alícia voltou a dormir E ela tinha acordado pra mamar Chegou De quem era mesmo? Não Era? Peguei uns seis Animadíssimo Oi, pessoal Que importe vocês? Não quer saber não Já lavei, hidratei E cortei As pontas do meu cabelo Eu bem curti meu cabelo Ele deixou bem curtir meu cabelo Agora a gente vai secar e franchar Tá fumando Tô fumando Tô fumando Tô fumando Minha unha E acabou Olha, gente Olha o brilho desse cabelo Brasil Ele deu uma cortada Tava precisando Tava precisando cortar, gente Tava muito feio meu cabelo Agora dá até Dá até uma leveza Agora eu vou cuidar Banhar essa criança Que tá dormindo Mas eu vou acordar ela Porque já tá na hora Gente, ontem eu esqueci De terminar de gravar o vídeo Esqueci que eu tava gravando Já tinha um tempinho Que eu não gravava o vídeo Eu esqueci Agora eu tô aqui amamentando a Alícia Não vou mostrar, né? Porque eu tô amamentando E eu vou terminar de gravar o vídeo Então hoje Já é outro dia E eu realmente esqueci Aí mais tarde a gente vai pra igreja A gente vai apresentar ela lá na igreja E aí eu vou mostrar pra vocês Tá? Então é isso Na hora que eu tiver mais alguma coisa assim De legal pra mostrar Eu mostro Vou banhar ela agora Olha aqui, gente Uma criança Oi Fala oi pro povo Fala oi Vai falar não? Vou banhar ela agora Tô preparando aqui a banheira Olha Tô preparando a banheira dela Chega de água E ela fica ali chorando Porque ela quer braço Tá acostumada de um braço Oi, mulher Ei Ei Ei, chorona Chorona Já volto Deixa a mamãe enxugar A cabecinha Da neném Deixa eu enxugar 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 Olha Olha aí Olha você ali Mamãe cheira muito Essa bochechão Passar uma pomadinha Pra não ficar assadinha Pra não ficar assadinha Né? Vem Vem A mamãe pôr a fradinha Se tudo está difícil A multidão já te causou Meu Deus Mas tudo bem Mas tudo bem Aqui agora Vou pentear o cabelo dela Vou tentar, né? Porque ela chora Não gosta de pentear o cabelo Não gosta de pentear o cabelo Que coisa feia, hein? Que coisa feia Chorona Vou cuidar Pronto Pronto, olha Penteadinha Bochechão Também dá bochechão Essa criança Olha o tamanho da bochechão Da mãe também, né? Vamos mamar Vamos Ela quer mamar, gente Por isso que ela está enjoadinha Assim Eu vou dar mamar pra ela, tá? E depois eu volto com vocês A roupinha Não tem nada a ver A meia com a roupa Mas Quando ela está em casa Eu gosto de deixar ela mais à vontade Assim Tem problema nela ficar Desse jeito, né? Meu bem Tá bom Mamãe vai dar Ê, bocão Vamos Mamãe Ih, perigosa Oi, gente É outro dia E eu estou aqui amamentando a Alícia E eu vou mostrar um negócio pra vocês, gente Estou comendo Amamentando a Alícia Estou me virando uns 30 Estamos E aí eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque senão vai ficar muito Muito longo Gente, eu estou aqui, ó Amamentando a Alícia Com um pote de biscoito aqui De bolacha E um chá aqui Eu estou amamentando ela e comendo ao mesmo tempo Mas dá assim Tem que se virar nos 30 Não é mentira Porque senão Eu fico com fome Só ela come É, queridinha Não vou mostrar ela Porque ela está com a mão Nas pernas Mãe bate Nessas pernas Agora ela vai mamar e vai dormir E eu vou cuidar Com a minha vida Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque senão vai ficar muito longo E é isso Eu não mostrei quase nada, gente Porque realmente eu estou fazendo quase nada Não tenho tempo pra nada Mas eu tentei, né? Fazer pelo menos um vídeo Pra não deixar o canal sem vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like E é isso Se inscreve no canal Pra gente crescer rápido Tá? Então é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau